A necessidade de políticas públicas para combater o racismo estrutural. O racismo estrutural é um fenômeno social que se baseia em sistemas de opressão que beneficiam uma raça em detrimento de outra. Isso se manifesta de diversas formas, desde as desigualdades sociais e econômicas até o tratamento discriminatório em instituições públicas. A luta contra o racismo estrutural é um desafio que requer políticas públicas específicas e abrangentes. Uma das principais estratégias para combater o racismo estrutural é a educação. É importante que as escolas ensinem sobre a história do racismo e como ele afeta a sociedade atual. Além disso, é necessário promover a diversidade na educação, com a contratação de professores e profissionais de diferentes origens étnicas e raciais, bem como a inclusão de conteúdo multicultural nos currículos. Outra forma de combater o racismo estrutural é por meio de políticas de ação afirmativa. Isso envolve a implementação de políticas que visem garantir a igualdade de oportunidades para minorias e grupos historicamente discriminados. Isso pode incluir cotas em universidades, incentivos fiscais para empresas que contratam minorias, entre outras medidas. As políticas de direitos humanos também desempenham um papel fundamental na luta contra o racismo estrutural. Os governos devem implementar leis que proíbam a discriminação racial em todas as esferas da vida, incluindo o acesso à moradia, ao emprego e aos serviços públicos. A diversidade étnica e racial também deve ser incentivada em todos os setores da sociedade, especialmente no setor público e privado. A contratação de funcionários de diferentes origens étnicas e raciais pode ajudar a promover a inclusão e a compreensão entre diferentes grupos. A imprensa e os meios de comunicação também podem desempenhar um papel importante na luta contra o racismo estrutural. Os jornalistas podem reportar sobre questões relacionadas ao racismo, destacando os desafios enfrentados por minorias e dando voz a grupos marginalizados. Além disso, é importante que os meios de comunicação evitem estereótipos e preconceitos raciais em suas reportagens e programas. Por fim, é importante que haja uma vontade política para combater o racismo estrutural. Os governos devem se comprometer em investir em políticas e programas que ajudem a promover a igualdade e a inclusão social. O diálogo e a conscientização pública sobre o racismo e a discriminação racial também são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Em resumo, a luta contra o racismo estrutural requer uma abordagem abrangente e específica. As políticas públicas devem abranger desde a educação até as leis de direitos humanos, passando pela diversidade étnica e racial em todos os setores da sociedade. É importante que haja um compromisso político para combater o racismo estrutural e promover a igualdade e a inclusão social.